E eu via todo mundo muito podado, e eu via eles dois muito, sabe, só vivendo. E eu amo isso. Reality show, é o show de realidade. Então, eu quero ver pessoas reais. Se for pra ver personagem, eu vou assistir novela e filme. Lá dentro, na sua edição, você conseguia distinguir quem era personagem? Mesmo não conhecendo? É, na minha opinião, eu sentia os personagens. Inclusive, pessoas que eu admirava, né? Que na convivência não deu, gente. Na convivência não deu e faz parte. Você tem noção que não é uma coisa que eu vou implicar com essa pessoa. Porque não, não. Eram pessoas que eu admirava, já conhecia. Só que lá dentro, na convivência, eu não sentia. Porque quem sabe é quem tá vivendo, né? É muito fácil a gente assistir, julgar. Mas quem tá vivendo, sentindo na pele, sentindo o seu olhar pra mim, isso não passa na televisão. Isso não passa. Então, quem senta o seu olhar, a forma como você me olha, sou eu, né? Que tô lá dentro. Então, aí na convivência, minha gente, não bate, não bateu. E eu sentia muito. Essa pessoa tá tomando certa atitude por causa disso. Eu pedia muita sabedoria a Deus pra perceber o que tava sendo real e o que não tava. Por exemplo, a Bianca, ela era uma pessoa muito de verdade pra mim. Eu sentia ela lá dentro como se ela fosse uma pipoca, a partir do momento que a gente se juntou. A Mari também, eu sentia ela muito verdadeira. Demais. Cara, você e a Mari juntas... Demais. Só não batia no jogo. Mas melhores memes, melhor amizade, né? É verdade. E aí Quando vem a Mari juntas E aí E aí E aí E aí